Beleza, quem tá falando aqui foi o pedido da rava Tomando a minha vinha vai jogar uma partida difícil de sair ali Deixa eu entrar aqui já Lembrando que essa daqui é outra conta minha A outra minha eu perdi a minha conta Então essa daqui é outra conta Que eu criei agora Ainda eu só levo 5 Ainda eu só levo 5 aqui Daí a hora que começar eu volto com vocês, tá? Sim Eu já entrei aqui galera Agora eu me ensino a minha partida Eu acusinei Aqui eu dei uma letra russa Não, não era russa Não, não era russa Não, não é russa Eu já tenho os controles Não, não é russa E aí Não, não é russa Não, não era russa Mas eu vou passar aqui Não, não é russa Não, não é russa E aí O que é o que é meu? Você vai fazer o golpe? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o golpe? Bom galera, já estou aqui no lobby que eu jogo com o loot Nossa, esse mas o que é o que é a ranqueada Dei ver se... Muito legal A ranqueada deve ser legal demais Porque é mais top Que nem... Você joga contra o pro... Pro player E é isso Tá brincando é? Ele fica no botão aí Tá brincando aí Se inscreve lá Jogamento, mito Pro player Pra mim é o pro player O bicho joga pra caramba O bicho joga pra caramba Nossa... Eu já vou pular minhas abelizadas Tá brincando aqui Um bicho joga pra caramba Tô daqui no bicho Que já... Nossa, meu ping tá alto demais O que é isso? . 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 Bota a cara, vem peito a peito, vem peito a peito, vem boneco, vem bota a cara aí, bota a cara que nem morre, é facinho. Vamos tentar achar na barba, a gente começa e eu vou com a cerveja. Então galera, voltei aí, vamos tentar, já está usando a barba, o povo fica bom, parece bastante na minha, não vou ver se eu estou falando a verdade. Aqui não é fácil, não é fácil. Vamos lá. 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 Então, gente, eu sou o vídeo. Olha o que eu quero ver. Desbloqueado ou manqueado. Daí eu vou começar a gravar mais vídeo. Beleza? Falou e fui.